Oi, meu nome é Alexandre, hoje eu quero falar com vocês sobre um dos casos de uso mais interessantes e que mais tem chamado a atenção de inteligência artificial, de computação cognitiva, que é o caso de conversação, que é o que mais fácil fica a tangibilizar alguns dos conceitos de inteligência artificial. Vamos lá, conversação. Vou chamar aqui de conversation em inglês, que é bastante falado dessa maneira. Bem, só que esse é um vídeo que eu não vou conseguir fazer num único, terei que dividir em dois. Então, no primeiro vídeo, que é esse aqui que nós vamos falar, eu vou expor o problema. Quais são as situações que demandam, quem sabe, você poder utilizar a conversação. E no segundo vídeo, no próximo, eu vou explicar como a gente pode fazer isso com o Watson, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar do problema. Bem, te imagina, o caso de uso que eu quero trabalhar aqui é a questão de você, todos nós aqui somos clientes de bancos, de transações bancárias, então eu quero usar esse cenário bancário para tentar explicar e dar alguns conceitos que são importantes para você entender a questão de conversação. Quando você, há um tempo atrás, mas ainda pode se fazer hoje, você gostaria de fazer algumas coisas, quando você iria numa agência bancária, certo? Então, tá aqui você. Chegando numa agência bancária, o que você faz? Você se aproxima de um agente e fala com um caixa do banco. Tá aqui o caixa dentro do banco e você diz o que você gostaria de fazer. E o que seriam, vamos dizer, algumas ações que você faz quando você vai numa agência bancária? Ah, eu quero saber o meu saldo. Quanto eu tenho na minha conta corrente? Vou chamar de CC aqui, que é a conta corrente. O que mais eu posso fazer de frente de um caixa? Ah, eu gostaria de pagar uma conta. Por exemplo, pagar a luz. Ou então, eu quero fazer uma aplicação de um dinheiro em um fundo de investimentos. Bem, então essas são atividades normais de você fazer isso quando você vai numa agência em frente a um caixa. Este caixa, por sua vez, ele se utiliza de um sistema que está ali na agência. Mas que, na verdade, esse sistema interage com quem? Com os sistemas do banco, de conta corrente, de cobrança, de pagamentos, de aplicações de fundo. O que são esses sistemas? Esses são os back-ends, esses estão muitas vezes fora da própria agência, estão lá rodando nos mainframes dos bancos. Vamos colocar aqui esses sistemas. Conta corrente, como eu falei, né? O sistema de investimentos. E sistema de cobranças, onde você faz os seus pagamentos e o banco controla os pagamentos dos títulos que você, como cliente, pode fazer. Então, esses são os sistemas tradicionais, sistemas corda de qualquer setor financeiro, de qualquer banco e tudo mais. Então, você fez como o cliente, chegou na agência, falou com caixa, ele acessou algum sistema na agência local e faz a sua transição financeira utilizando um desses sistemas por trás e atende. Ok? É uma maneira de você interagir com o banco. Uma outra forma de você poder interagir com o banco é através do telefone, certo? Você liga no 0800 do seu banco, ok? E você, primeiramente, está lá você, vamos botar aqui usando um telefone, tá? O que você faz? Você normalmente é atendido por quem? Por um agente? Não. Você é atendido por um sistema chamado URA, tá? Unidade de Resposta Audível, que vai te dando aqueles menus, ó, Tecle 1 para cota corrente, Tecle 2 para pagamentos, Tecle 3 para investimentos, vai te dando opções de como você pode interagir. Então, o que é essa URA? É a opção 1, Tecle 1, Tecle 2, Tecle 3, enfim, várias opções que ela vai te dando do que você pode fazer no banco. E uma última opção, normalmente, comumente, Tecle 9 para falar com o de nossos agentes. Não é assim? Pois é. Quando você, se você não está satisfeito com essa interação aqui, com essa URA aqui, certo? E você quer falar com o agente, isso aqui, muitas vezes, é o quê? É transferido, vamos dizer assim, da URA para o agente do banco, certo? Esse agente, por sua vez, ele também tem lá um sistema similar ao, quem sabe, o agente de uma agência, e também faz as interações, qualquer um desses dois sistemas, acaba interagindo com os sistemas de black office do banco de conta corrente, de cobrança, de investimentos. E essa foi a sua interação por esse canal. Só que, aqui, eu vou botar um limite, porque daqui para cá, você está falando com pessoas, humanos, e está interagindo diretamente com o internet. Daqui para cá, você está falando com o sistema automatizado, e você tem opções 1, 2, 3, Tecle 1, Tecle 2, Tecle 3. Que outras maneiras você usa sistemas automatizados? Por exemplo, quando você vai em um ATM, em um caixa eletrônico 24 horas disponível. Nesse caixa eletrônico, da mesma forma, você se posiciona na frente de um caixa eletrônico, certo? E também digita a sua senha, se identifica para o banco, e vai lá, o caixa eletrônico apresenta opções. O que você quer? Você quer um saldo de conta corrente? Você quer saber seu extrato? Você quer fazer um pagamento? Você quer fazer um pagamento? Você quer fazer uma aplicação financeira? Enfim, investimentos. O caixa eletrônico vai te apresentando as alternativas e você escolhe e interage. Da mesma maneira, esse sistema do caixa eletrônico interage com os sistemas de back office do seu banco. Uma outra maneira da sua própria casa, o que você faz também? Normalmente você senta, está lá você, novamente, sentado, à frente do seu computador, do seu laptop, e está digitando, está acessando o site do seu banco, se identificou, e tem um banco também, apresenta lá, através do seu browser, as mesmas opções de conta corrente, de investimento, sei lá, de cobrança, de pagamentos. Então, as mesmas opções são determinadas, você recebe isso e da mesma forma você interage, e tudo isso, novamente, é atualizado nos sistemas de back office. Não importa onde você faça a transação bancária com o seu banco, ela vai acontecer na sua conta corrente, nos seus investimentos, nos seus fundos, vai pagar a sua conta e tudo mais. E mais, nos últimos anos, a gente tem uma interação muito grande com os nossos bancos, através de onde? Do celular, de nível da mobilidade. Isso, de fato, tem sido a maneira muito grande como você tem interagido com o seu banco. Através do seu celular. E no seu celular, aquele appzinho que você baixou da sua loja favorita, seja da Apple, da Google, enfim, você tem as mesmas opções lá. Posso ver minha conta corrente, posso ver meu saldo, meu extrato, posso fazer uma aplicação financeira, um resgate, um investimento, e eu posso, obviamente, também fazer pagamentos de contas, toda a parte de cobrança de pagamentos também está lá disponível. Da mesma maneira, essa aplicaçãozinha que roda no seu mobile vai acessar os sistemas atrasos. Ou seja, até aí, isso acontece, você tem multicanalidade, você tem N maneiras de você acessar o seu próprio banco. Aqui eu quero começar a botar alguns conceitos, então. Quando você entra no banco e pede um saldo, ou quer pagar uma luz, ou quer fazer uma aplicação, cada uma dessas três coisas aqui, a gente chama de, isso são intenções. Então, você tem, qual é a sua intenção? Quando você chegou na boca do caixa, ah, eu quero saber meu saldo, a sua intenção é o quê? É saldo, certo? Eu quero saldo. Ou, eu quero fazer uma aplicação. Então, a sua intenção pode ser aplicação. São os verbos. Ou a minha intenção é o quê? Eu quero fazer um pagamento de uma conta. Então, a sua intenção pode ser pagamento. E como eu mostrei, elas podem ser feitas em cada um dos canais de maneira diferente. Mas a sua intenção é sempre a mesma. Quero saber o saldo, eu quero fazer uma aplicação, eu quero fazer um pagamento de uma conta. Agora, já entendi a intenção. Então, a intenção é o verbo, é a ação que eu quero fazer e tudo mais. Vamos botar um segundo conceito, que é entidades. No banco, você tem vários produtos. Eu já sei que a sua intenção é saber o saldo. Isso é uma consulta dentro de um sistema que o banco tem. É saldo. Mas saldo do quê? Saldo da sua conta, corrente. Saldo do quê? Dos seus fundos de investimento. Enfim. Você pode ter várias coisas. Então, cada um desses elementos aqui são entidades. Então, a minha ação, a minha intenção, eu quero saber o saldo. Mas saldo do quê? Saldo de uma conta, saldo de um fundo. Eu quero fazer uma aplicação. Onde eu posso aplicar dinheiro dentro dos produtos normais de um banco, que nos oferece? Eu posso fazer aplicação aonde? Em fundos de investimentos. Vários fundos diferentes. Eu posso fazer aplicação em CDBs. Eu posso fazer aplicações em ações. Então, você pode ir quebrando cada um desses elementos aqui em várias entidades. Então, a minha intenção é aplicação. Aplicação onde? No fundo. No fundo A, no fundo B, no fundo C. Em CDB, em ações, ações A, B, C. Cada uma dessas pode ser entidades. São os objetos a qual aquela intenção, aquela ação vai ocorrer. Eu quero fazer um pagamento. Posso fazer um pagamento do quê? De luz. De PVA. De novo, entidades. Maneiras diferentes. De PTU. Enfim. N entidades que você pode aplicar a sua intenção. Ok? Agora, o que acontece quando você chega aqui? Quando você chega em uma agência, na frente de um caixa, você não tem um diálogo pré-definido. O caixa até pode perguntar em que posso lhe servir. Ah, eu quero saber o saldo da minha conta corrente. Em que posso lhe servir? Ah, eu quero fazer uma aplicação. Qualquer uma... É uma maneira natural de você chegar. Quando você chega no telefone aqui, na URA, você não tem muito essa maneira de... No início é TECL 1, se você quer conta corrente, TECL 2, se você quer investimentos, TECL 3, se você quer fazer pagamentos e tudo mais. Então, é uma interação bem dirigida como você interage com o telefone quando você está nesse sistema inicial, normalmente, das chamadas telefônicas, a URA, unidade de resposta audível. Agora, a hora que você cai em um agente, você punta, já começa a conversar e tem uma forma diferente. Nesses outros canais aqui, tanto pelo ATM, quanto pelo caixa eletrônico, quanto pela web, se é um bancário, ou mesmo pela sua aplicação mobile, A sua interação, o seu diálogo com esses sistemas do banco, ele já é muito bem definido. O diálogo, na verdade, já foi pré-definido. TECL, quer dizer, você recebe, você entra na aplicação e já tem conta corrente, cartões, crédito, quer dizer, um diálogo pré-definido. Enquanto aqui o diálogo, do lado de cá, você pode ir mudando e alterando, vou dar um exemplo. Eu chego na frente do caixa, eu quero saber o meu saldo. A segunda pergunta eu já mando, a agência vai estar aberta amanhã? Agora você está usando o seu mobile, você está olhando o seu saldo. Como é que você faz para ter essa mesma informação se a agência vai estar aberta amanhã? Você tem que sair, voltar no menu, achar horários, quer dizer, você faz uma interação muito mais dirigida e tudo mais. Então, esse lado, o terceiro grande conceito que eu quero falar é a parte de diálogos. Porque aqui você tem duas formas de ter um diálogo. Um diálogo natural, onde você tem, obviamente, um diálogo natural, onde você tem um agente, onde você tem um agente humano. Certo? E você tem o quê? O diálogo direcionado. Certo? Direcionado pelo quê? Por menus. Essa é a forma que os computadores entendem. Você direcionar, deixar claro, menus. Essa maneira natural, humana, é a maneira como nós, humanos, entendemos. Então, veja bem, você tem três conceitos aqui. A sua intenção, o que você quer. Entidades, os objetos aonde a sua intenção são aplicados. E os diálogos, a forma como você interage com as suas aplicações, ou com quem está lá do outro lado no seu banco, para você chegar à conclusão do que você tem que fazer. Linguagens naturais, quer dizer, onde eu faço a pergunta, eu cheguei no caixa, eu quero saber meu saldo, está aqui um título, eu quero pagar essa minha conta de luz, eu quero saber quem é o meu gerente, eu quero saber se amanhã a agência está aberta. Uma maneira muito, muito natural nossa de conversar com pessoas, sejam elas diretamente ou até por telefone, porque foi desviado uma comunicação. Essa maneira do lado de cá, seja numa URA, seja num caixa eletrônico, seja num computador pela web, seja num mobile, essa é uma maneira muito mais direcionada, porque você tem menus que te dizem o que pode acontecer. E normalmente esses menus, eles envolvem essas questões de intenções e entidades, mas você não percebe isso. Na verdade, ele te abre lá, opção conta corrente. Conta corrente é o quê? É entidade. Agora, o que você pode fazer com a conta corrente? Você pode saber o saldo, você pode saber o extrato, você pode ver uma série de coisas. As suas intenções, na verdade, são, eu quero saber meu saldo, eu quero ver meu extrato, eu quero fazer uma aplicação em cima de quê? De entidades que, na prática, são os próprios produtos dos bancos, muitas vezes. E como é que você estabelece os diálogos? Os diálogos você estabelece de maneira muito direcionada, pela toda a automação e pela forma de programação e a forma como os sistemas de aplicação eram feitas até hoje, até antes de inteligência artificial e computação cognitiva, ou então de maneira natural, onde você conversa. Agora, te imagina se você consegue botar esse lado natural da conversa, de entrar direto, de mudar o contexto, a aplicação, para um sistema automatizado, para um sistema de computação. É aí que entra esse padrão de uso da conversação, é aí que entra o Watson. Você conseguir botar essa capacidade que a gente tem do lado humano de conversar, de fazer perguntas, de dialogar, e muito menos direcionado, e muito mais interativo, como nós humanos interagimos, do lado de cá, que é totalmente automatizado, que são sistemas de computador. E aonde mais isso chama atenção, é justamente neste canal aqui, na mobilidade. Por quê? Porque nós estamos muito acostumados a trabalhar com texto, com mensagens, dentro do celular. A gente usa muito WhatsApp, Messenger, qualquer sistema de comunicação. A gente passa o dia todo, hoje, falando, se comunicando, fazendo perguntas, nossos grupos de WhatsApp, nossos amigos, por mensagens, trocas e tudo mais. Então, esse canal aqui, ficou um canal muito fácil de você poder interagir, e poder conversar, usar de conversação. Então, imagina você botar essa mesma coisa que tem de conversação que a gente faz, mas quem é o interlocutor do outro lado? É um amigo seu? Um parente, tudo mais? Imagine que o interlocutor do lado, e do outro lado, não ter pessoas, ter sistemas cognitivos que possam interagir da mesma forma como nós humanos fazemos quando estamos do outro lado. Conversando, interagindo, podendo ouvir. É isso que a computação cognitiva atrasa, é isso que o Watson consegue fazer. É isso que nós vamos ver no próximo filme. Como? Como utilizando o Watson, eu consigo fazer uma conversação para interagir com os humanos e tudo mais. Então, vamos lá, isso é realidade, isso está acontecendo, várias empresas no Brasil já estão usando, eu vou mostrar como é que a gente pode fazer isso no próximo vídeo. Assista o próximo vídeo também, assim como esse. Obrigado. E aí E aí E aí